É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Brasil Acompanha, acompanha a versão Vai estar ali, não dá pra ela Vai estar ali, não dá pra ela Como é o garoto, tu faz de gostoso Como é o garoto, tu faz de gostoso Vamos foder de amor Como é o garoto, tu faz de gostoso Escurei nós, foge, foge Rebolei, tirei o shot Te amarrou no meu decote Sabe que eu te deixo forte 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 Tchau, tchau.